Música Todos te querem, vai Mas tu não, mas tu não Todos te querem, então, vai Mas tu não, mas tu não Eu vou estar aqui, vou estar aqui Para quando tu não quiseres ouvir Vou estar aqui por ti Quando não tens ninguém Eu estou cá, eu estou cá E quero-te também Tu não vês, não vês Eu vou estar aqui, vou estar aqui Para quando tu não quiseres ouvir Vou estar aqui por ti Eu não quero Eu não quero ver o mundo inteiro Pronto a esquecer E quando me vejo ao espalho E pergunto-me Quando é que esse espalho vai sorrir Porque eu não quero Eu não quero ver o mundo inteiro Pronto a esquecer Pronto a esquecer Que tem alguém Que não tem tratado Eu não quero ver o mundo inteiro E quando me vejo ao espalho E pergunto-me Quando é que esse espalho vai sorrir Para mim Pergunto-me 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 Quando é que esse espalho vai sorrir Para mim Eu não quero Eu não quero ver o mundo inteiro Eu não quero Eu não quero ver o mundo inteiro Eu não quero Eu não quero ver o mundo inteiro Eu não quero ver o mundo inteiro